Malta do Aço, este vídeo é patrocinado pela Solverde, Casino e Apostas Desportivas, que tem novidades e campanhas todos os dias. Ora, e se ainda não és registado, registra-te com o código promocional Yuri, que tens logo 25 jogadas grátis, que mal acabas o registro. Tens ainda bónus de 100% até 100€, ou seja, depositas 50, tens mais 50, 60, mais 60, até 100€. Por exemplo, depositas 100, tens mais 100€, bónus de 100% no primeiro registro. E se és mais de apostas desportivas, 30€ de apostas grátis na tua primeira aposta de 10€. E para que saibas, alto e bom som, Solverde, Casino registrado em Portugal, só para maiores 18 anos, e joga com mutração. Agora, siga para o quê? Siga para o vídeo! Manual! Manual! Então, malta, vamos lá aqui para mais um vídeo. Finalmente, vamos ter a oportunidade de experimentar aqui no canal o famoso, e que a malta diz que é muito caro, cá na Tuga, é Fiel 5. Nunca andei nenhum, e finalmente, posso? Pode, à vontade! Ah, valeu! Olha a volta da esta p*** a subir! Adiós! 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 Música Estou com os controles ligados já Estou com os controles ligados já, claro, mas ainda quero a tua conversa Estamos agora em onda, um gajo de onda de controles ligados Não pode ser Isto está bom Música Não mexe? Não mexe, bom Anda em ondas fica algo maluco Ainda mais estes candam, curvam, travam E depois é que esta porreta já estou a soltar O problema é que tu tens um bom tempo O problema é a carteira Quer dizer que já está mais alguma coisa? Quero, vamos filmar a reação do Rosa Manda a gente acabar este vídeo e vamos tentar apanhar o Rosa Não quer dizer que a gente o apanhe lá Vamos apanhar, vá Nem que a gente vá a casa dele Nem que a gente vá a casa dele Eu não fiz 500km para nada Tu andares é uma coisa, o Rosa tem que andar O Rosa tem que ver o que é bom para ele Não é a KG40 Isto não tem nada a ver com o jeito Começando pelo ar quando diz assim Bem malta, espero que tenham curtido deste carro Obrigadão mais uma vez Choca aí Pela disponibilidade Malta que vem cá de férias E tira aqui umas horinhas Ou uma tarde Ou uma manhã Para vir mostrar o carro Para a gente ter conteúdo É sempre te agradecer e é sempre bacana Ok? Fiquem bem Um grande abraço E um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço